Olá, meus amigos, tudo bem? Eu acabei de chegar aqui no hospital para iniciarmos o dia cirúrgico de hoje. Teremos duas cirurgias hoje. A segunda cirurgia vai ser uma cirurgia de mama, mastopexia com prótese. E a primeira cirurgia será sobre implantes faciais estéticos de queixo, de ângulo de mandíbula, com lipoaspiração de face. E é sobre essa cirurgia que eu quero falar um pouco pra vocês hoje. Olá, pessoal! Então, essa é a nossa primeira cirurgia do dia. São implantes faciais estéticos de queixo e de ângulo de mandíbula. É um paciente de fora de São Paulo. A maioria dos nossos pacientes para essa cirurgia são de fora da cidade de São Paulo. É um paciente que já vem aplicando de longa data preenchedores faciais. Mas os resultados sempre são pouco duradouros. E a gente resolveu partir agora para implantes faciais. Então, estudando o caso dele brevemente, entendendo o que ele desejava, o que era possível, nós optamos por estes implantes faciais aqui. Então, este implante facial é o de queixo. Ele tem um formato mais quadrado, que era o desejo do paciente ter um queixo um pouco mais quadrado, menos arrenodado. Então, para o queixo dele, a gente optou por um implante com este formato, do tamanho G, grande. Mas nada impede que, na hora, caso eu perceba que existe alguma simetria, eu consiga moldar um lado ou outro do implante. Então, são dois implantes, um para cada região de ângulo de mandíbula. E a gente optou para ele por um implante de tamanho M, médio. Esse implante tem esse biquinho nessa região, que faz com que a região do ângulo da mandíbula fique bastante angulada, dando um aspecto bastante forte e máximo. Esse paciente tinha uma assimetria facial que não era muito importante, mas era perceptível. Então, nós iremos realizar, no caso dele, uma lipoaspiração complementar, apenas para simetrização. Todas as cicatrizes são posicionadas por dentro da cavidade oral e são fixadas com parafusos de titânio. Então, esses parafusos de titânio são dois parafusos em cada implante. Espero que tenham gostado da minha explicação. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço. Acabamos a cirurgia agora. Foram 2 horas e 48 minutos de cirurgia. Tudo ocorreu como planejado. Um detalhe que a gente teve que fazer foi desgastar um pouco o implante de queixo para a gente poder acomodar o implante no osso, como tinha que ser. Todas as cicatrizes, mais uma vez, posicionadas por dentro da cavidade oral, a gente fecha ela em dois planos. Tem que ter alguns cuidados no pós-operatório. Como a gente coloca esse implante por debaixo do músculo masseter, a gente enfraquece um pouquinho a inserção dele, que demora algum tempo para se recuperar. Então, durante um mês, eu peço para o paciente não mastigar com força. Durante três dias, dormir quase sentado, para não inchar muito. Fazer a higiene bucal de maneira cuidadosa, para não abrir os pontos na hora que estiver escovando. Eu peço para todos os pacientes de fora de São Paulo, ficarem na cidade por pelo menos sete dias, para a gente poder fazer um pós-operatório adequado. Tchau. 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 Tchau.